nutricionais que a gente tem que ter nesse período. Primeiro, é importante salientar que a gente não tem grandes recomendações na literatura. Olá! Tá com eco? Tá. A gente não tem, né, grandes recomendações, até mesmo tantos estudos em relação a esses cuidados nutricionais na lactação. Qual é o foco na lactação? É o ajuste calórico. Então, para que a mulher possa produzir leite, a gente tem um aumento aí da demanda de energia, de calorias. Para vocês terem uma ideia, para cada litro de leite materno, a gente gasta cerca de 900 calorias. E aí, se a gente considerar que a mulher produz por dia cerca de 850 ml, isso dá um adicional de 500 calorias. Tá? Então, se a sua gestante tá com ganho de peso adequado, né, quer dizer, ganhou peso adequadamente durante a gestação, você pode dar esse adicional de 500 calorias para suprir essa quantidade de leite. E aí, caso você queira levar um maior emagrecimento durante esse período da lactação, a gente pode reduzir isso. Você pode colocar metade, ou então, dependendo do caso, não colocar esse adicional de 500 calorias, para favorecer a perda de peso, né, nesse período pós-gestacional. Então, já há vários trabalhos mostrando que essa restrição, ela não leva a comprometimentos no desenvolvimento do feto, na produção do leite, na saúde da mãe, desde que você garanta um aporte adequado de vitaminas, minerais, proteínas, né, de outros nutrientes, tá bom? Bom, há trabalhos, né, que mostram, então, a importância da lactação para a perda de peso pós-parto. Então, a retenção desse peso durante esse período da lactação, ou nos meses seguintes, é muito comum nas mulheres, e isso aumenta a longo prazo o risco para sobrepeso e obesidade, como eu falei para vocês. Muitas mulheres que ganham peso excessivamente durante a gestação, e aí, depois da gestação, elas não conseguem perder tudo que elas ganharam, sempre fica um excesso, é 3 quilos, 6 quilos, e aí, esse excesso de peso que não foi perdido aumenta o risco de sobrepeso e obesidade. Então, essa restrição calórica durante a lactação pode facilitar essa perda de peso, né, fazer com que a mulher recupere seu peso pré-gravítico. Bom, então, além desse ajuste calórico, né, sempre se atentar para o consumo de água, né, então, para que a gente possa produzir leite, preciso beber água. Cuidados com cafeína, como eu falei para vocês, né, a cafeína vem falando dela desde a época lá da fertilidade, né, na gestação e na lactação também não é muito recomendado, porque ela é lenta, né, ela é, ela vai ser lentamente metabolizada, estima-se que depois de uma hora, a cafeína que foi ingerida, ela pode atingir o leite materno, e aí o bebê ingerindo essa cafeína pode causar no bebê insônia e irritabilidade no bebê. Então, assim, se for consumir, consumir em pequena concentração e aí dá um espaço aí entre as mamadas, tá? A gente recomenda o consumo de peixes gordos em cerca de três vezes na semana, porque o ômega 3, né, há uma correlação entre a ingestão materna de ômega 3 e também a concentração de ômega 3 no leite materno. E aí, esse ômega 3, como eu falei para vocês, é essencial para o desenvolvimento do cérebro do bebê, né, para a neurogênese, que vai estar aí ativo até os dois anos de vida, né? Então, nesse período de lactação exclusiva, o ômega 3 que o bebê ingere vem do leite materno. E aí, como eu falei para vocês, ter cuidado, então, com os peixes, se eles têm, são contaminados com mercúrio, uma opção é continuar a suplementação do ômega 3 durante toda a lactação, tá? Evitar álcool e cigarro, né? O álcool, né, pode alterar as características sensoriais do leite, fazendo com que o bebê rejeite, mas uma vez metabolizado, esse álcool também pode alcançar o leite, né, e trazer efeitos metabólicos adversos para o bebê. Então, assim, é uma dúvida frequente, né, assim que começa a amamentação, a mãe sempre pergunta, eu posso beber? Quanto que eu posso beber? Então, assim, não existe recomendação de que você possa beber, a recomendação é não beba. Mas, se você for beber, né, a quantidade deve ser pequena e deve ter um intervalo aí de pelo menos duas horas. Então, se for optar por beber, beber logo depois da mamada e esperar duas horas, para que dê tempo desse álcool ser metabolizado, né? Mas, se eu disser para você que isso é totalmente seguro, não é, né? Então, o ideal é você evitar. E aí, cuidados com a deficiência de vitamina A, que é muito comum nesse período, tanto que a gente tem um programa de suplementação, né, do Ministério da Saúde, em que a mulher no pós-parto, ela vai receber essa mega dose de vitamina A antes de receber alta, mas é importante a gente monitorar, né, isso durante todo o período de lactação, para garantir o aporte adequado para a mãe e para o bebê, né, pelo leite materno. Em relação a suplementos, como eu falei para vocês, o ômega 3, ele é um candidato, dependendo da ingestão materna, né, a ser utilizado, é importante, né, para o bebê. No caso de mães veganas, pode ser que seja necessária a suplementação de vitamina D e de cálcio, porque geralmente, né, a gente tem uma baixa ingestão, e se atentar também para a suplementação de vitamina B12, que geralmente também se faz necessária durante esse período de lactação. Lembrando que pode ser que uma lactante que não é vegana precise de vitamina D, né, vai depender do nível cérico da mesma. Aqui nessa tabela, a gente tem as recomendações normais, as recomendações nutricionais de vitaminas e minerais para uma mulher normal, para uma grávida e para mulher durante a lactação. Então, a gente vê o aumento da demanda por alguns nutrientes, como vitamina A, né, a demanda vai lá para cima, a gente vê um aumento da demanda por vitamina E, um aumento da demanda por riboflavina, né, e por outros nutrientes. Então, tentar sempre garantir esse suporte pela dieta, e aí quando não for possível, suplementar. No período pós-parto, a gente vê muitas vezes queda de cabelo, e muitas vezes essa queda de cabelo está relacionada ao estresse, né, ao período de mudança que tem no ciclo celular do cabelo, mas também pode estar associado a deficiências nutricionais, tá? E aí, se houver essas deficiências, a gente precisa corrigir. Bom, em relação ao uso de chás, né, existe alguns chás que comprovadamente melhoram a produção de leite materno e que podem ser utilizados durante a lactação, como o chá de feno grego, o chá de funcho, cardo mariano e também de eva doce. São chás aí que mostram que melhoram, né, sem trazer efeitos adversos para o bebê, e que por isso poderiam ser utilizados. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né, em relação à gestação e lactação. Como eu falei para vocês, a maioria dos estudos se concentram em novas estratégias que visam maximizar os desfechos clínicos na gestante, garantir a saúde materna, garantir o melhor desenvolvimento do bebê, e acaba que as recomendações em relação à lactação são coisas mais tradicionais, né, do que a gente utiliza na prática clínica. Eu vou deixar aqui com vocês o meu contato de e-mail, é marianacefora.com.br Esse daqui é meu endereço nas redes sociais, arroba marianaceforanutri. Eu estou sempre à disposição quando vocês querem trocar figurinha, trocar conhecimentos, é sempre bem legal essa troca. Eu sempre falo que eu aprendo muito mais quando eu estou aqui ensinando, talvez eu aprenda mais do que vocês mesmos, né, com toda essa pesquisa, com todo o levantamento, com toda a prática clínica. E aí, sempre que precisarem, né, conversar sobre saúde da mulher, sobre estratégias dietéticas, né, para melhorar a saúde da mãe, a saúde do bebê, eu estou sempre à disposição. Vou abrir agora para perguntas, né, caso vocês tenham alguma coisa para... Perguntar. Perguntar. Perguntar.